Esse jogo é muito cansativo! Não me toque! Todo dia é o mesmo! Estou prestes a lhe ensinar uma lição! Brincar comigo é uma má ideia! Joguem-se ao jogo idiota sozinhos! Luz verde! Luz vermelha! Vamos, pessoal! Eu peguei você! Você está bem? Vai! Vamos vencer! Guardas! Estamos torcendo por vocês! Aqui está uma casca de banana, seus perdedores! É tão engraçado quando ele cai! E você ganha um pouco de azeite! Boa sorte, jogadora número 198! Isso foi escorregadio! Você viu isso? Que ótimo show! Eu amo esse canal! Tem doce! Posso pegar um? Eu também quero doce! Não tenho mais! Mas eu sei onde conseguir! Trago o cofrinho! Pessoal pra vocês! Uau! Tantos doces! Isso é tudo pra nós! Fiquem à vontade! Uau! Estou cheia! Estou me sentindo mal! Não posso me mover! Alguém, passa a limonada! Ah, não! Ei, guarda! Estou aqui! Você poderia, por favor, passar a limonada? Obrigada, amigo! Espera aí! Você coçaria minha perna? Ah, você é o melhor! Obrigada! Atenção! Jantar! É só isso? Apenas um doce? Quem precisa disso? Eu não quero! O doce será meu! Ai! Minha testa! Eu tive uma concussão! Sua tarefa! O que eu faço com isso? Já está cortado! Ai! Meus dentes! Ei! O que é isso? Aqui está seu leite! Certo! Leite e biscoito são uma combinação perfeita! O que eu devo fazer com isso? Corte fora! Com tesoura? Isso é pra você! Uma broca? Obrigado! E eu ganhei uma serra! Como faço pra cortar minha forma com isso? Estou de olho em vocês! Não tenho mais perguntas! Olha! Eu consegui! Aqui está o meu triângulo! Ei! O que você fez? Meu triângulo! Ups! Que tipo de gás é esse? Estou dormindo! Dormam bem, queridos! Espero que vocês sonhem com ganhar! E nós vamos ler uma história pra vocês dormirem! Dormindo? Boa noite, bebês! O que estamos fazendo? Não faço ideia! Jogadores, preparem-se para inalar o gás! Que gás? O gás perdido! E agora é hora da tortura de alarme! Pare! Desligue o alarme! Estamos acordados! E vocês vão voltar a dormir! Ligue o alarme! Acordem! E durmam! O que está acontecendo aqui? Olha, é muito divertido! Acordem! Por favor, parem de nos torturar! Quer experimentar? Abra a lixeira! Não é divertido! E agora vamos acordar os coitados! Eu poderia fazer isso o dia todo! Aqui é a sala dos guardas! Bingo! Eles saíram! A culpa é deles! O que temos aqui? Sal, pimenta e tabasco! Pessoal! Me digam qual é a melhor maneira de pregar peça nos guardas! Adicionar sal, pimenta ou tabasco? Comente aqui embaixo! Atrapósito! Esse café é nojento! Queridos! Vocês estão cansados? Nós vamos te ajudar! Tome um pouco de água! Relaxe os ombros! Eu te dou cobertura! Ah! Isso é incrível! Os guardas vão cuidar disso! Puxem a corda! Sim! Nós vamos vencer! Vamos puxar pela nossa vitória! Meus dedos estão esfolados! Opa! Peguei! Puxe com mais força! Temos que vencer! O que há com eles? Isso é chato! Vamos acelerar! Acenda a vela! Está prestes a ficar legal! Isso é uma vela! Mas vai queimar a corda em... O que? Pera! Ai! Ei! O que isso significa? Você viu isso? Eles são tão perdedores! Quer alguns marshmallows? Acerte o círculo! Tudo bem! Ufa! Consegui! Que bolinha pequena! Opa! É incrível! Você acertou o círculo! Aqui estão suas bolas! Você tem que acertar aquele anel ali! Ah! Caramba! Santa bolinha! Me ajude! Me ajude! Opa! Errou! Jogar no círculo? Isso é fácil! Ei! Isso é injusto! Você tem que mirar! Uou! Que azar! Queridos! É hora de dormir! Vão deitar! Aqui está a melhor parte! Uma festa noturna! Uhul! Pensem com a gente! Melhor festa de todos os tempos! Festa no round 6! Uau! Atenção, pessoal! É hora de dormir! Ok! Até mais, pessoal! Boa noite! Puxa, são eles! Levantem-se, perdedores! As camas são para os guardas! E vocês vão malhar! Vão em frente! 200 flexões antes do nascer do sol! Vocês são todos tão fracos! Estou cansada! Pessoal, esperem aí! Aqui está a minha substituta! Vocês podem ficar de olho! O quê? É uma boneca nova? Virem-se! Mudei de lugar! Bem, qual de vocês é meu substituto? Estou confusa! Gente, vocês lembram onde está a boneca nova? Número 1, 2 ou 3? Comente suas respostas abaixo! Nosso quarto está cheio de poeira! Deveríamos chamar a limpeza! Chamaram o serviço de quarto? Estamos aqui! Sentimos muito pelo inconveniente! Eu limpei tudo! Ei! Por que esse lixo está aqui? Está bagunçando de novo? O que? O que está acontecendo aqui? Limpe isso também! Muito obrigado! Eu vou limpar pra sempre! Fecham-se! Hoje é meu aniversário! Todo mundo deve ter esquecido disso! Que barulho é esse? Isso é estranho! Alguém está aí! Shhh! Surpresa! Feliz aniversário, Caroline! Isso é tudo pra você! Parabéns pra você! Phil, acorde! Hoje é o aniversário da Samanta! Vamos surpreendê-la! Feliz aniversário, Samanta! Faça um desejo! Nossa! É pra mim? Parabéns pra você! Ah! Comida doce não é permitida! Me dê o bolo! Mas que idiota! Ok! Você pode soprar a vela! Não se preocupe, Samanta! Nossa! É um presente pra mim? Não tô aqui! Isso é pro meu parceiro! Feliz aniversário! Uhul! Feliz aniversário! Nesse caso, feliz Natal, aniversariante! Está ocupado! Ah! Ah não! Uma lula gigante! Apenas fique aí! Ufa! Que monstro! Eu definitivamente preciso ir ao banheiro depois disso! Pop it ou Simple Dimple? Em que devemos votar? Que escolha difícil! Não sei o que escolher! Não sei o que escolher! Ah! Posso pegar seu anti-estresse? Por favor! Ei! Onde vocês vão? Pop it ou Simple Dimple? Ela desmaiou! Vamos começar a desfibrilação! Carregar! Mar puro! Aqui estão todos os anti-estresses! Não se estresse nunca mais! Eu não quero mais estar aqui! Estou tão cansado disso! Queremos sair desse jogo! Nós vamos votar! Vá em frente! Aperte o botão! Ambos os botões são pra permanecer no jogo? Qual é o ponto disso então? Fomos enganados! Os botões são os mesmos! Não há diferença! Olhe para a câmera e sorria! Ah! Caroline! Você está deslumbrante! Uau! Vamos tirar uma foto sua e de sua amiga! Olhe para a câmera e sorria! Parabéns, Skye! Você ganha um presente! Uau! Obrigada! Que surpresa! As fotos são tão legais! Olhe para a câmera e sorria! Mais perto! Tome isso, perdedor! Próximo! Oh! Olhe para a câmera e sorria! Mais perto! Mais! Knockout! Ha 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 ha! Você é uma perdedora! O que está acontecendo aí? Parabéns! Você ganhou um presente! Pegue agora mesmo! Hmm... Oh-oh! Ah, não! Um caixão, não! Nossos bebês estão terminando o jogo! Tão triste! Aqui está seu diploma, Skye! Você se informou oficialmente no jogo! Parabéns! Vamos tirar uma foto! Sentiremos muito a sua falta! Fato de grupo! O jogo acabou! O jogo finalmente acabou! Não há mais tarefas! O guardas rudes! Estamos livres de novo! Perdedores! Vão embora! Tchau! Vamos embora! Não sentiremos sua falta! Nossa! Onde estamos? Ah, não! É a primeira tarefa de novo! Começou tudo de novo! Socorro! Vamos embora! E aí E aí Onde estamos? E aí E aí Tchau.